A Rosana, formada em administração, atualmente está sem um emprego. Ela viu nas oficinas a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. A área de comunicação é uma área muito próspera, né? Então, quanto mais cursos extracurriculares a gente puder agregar o currículo, puder se enriquecer profissionalmente, é melhor. As atividades foram promovidas pelo projeto MinasLab, incubadora de novas mídias que está percorrendo as cidades mineiras, promovendo oficinas de comunicação gratuitas sobre fotografia, audiovisual, redes sociais e redação. A gente sempre foi sistematizando esses nossos processos, né? Então, construindo ali uma metodologia de formação livre, em mídia livrismo, em mídia livre, com uma demanda que eu acho que é real por parte cada vez mais dos movimentos. A gente sabe que a comunicação é um desafio muito grande no século XXI. A gente tem aí, com as novas tecnologias, as possibilidades de cada vez mais o indivíduo se apoderar das ferramentas e construir suas próprias narrativas. Segundo este jornalista, outro objetivo do projeto é discutir, principalmente, o importante papel da cultura e da comunicação na construção da democracia. Hoje, mais do que nunca, as comunicações estão muito facilitadas com as novas tecnologias, com as novas ferramentas, e isso deu uma oportunidade ao ser humano, aos indivíduos, à sociedade, não só ser consumidor de informação, mas ser também gerador de conteúdos e de informação. A gente está aí na estrada, estamos começando por Poços, né? É uma alegria, uma cidade linda, a gente já tem uma relação aqui, vários parceiros, coletivo Corrente Cultural, então é muito bacana poder estar aqui começando as atividades em Minas Gerais do MinasLab.